Alô meu parceiro David Santos, essa é a sua meu fita, meu João, vai menino! Alô meu parceiro Alexandre, caixas projetadas, sacolões! Alô meu parceiro Fábio Fumo, Produções, tamo junto, meu Fim! RIC CDs, Jara Lipi na Verda Boca Sim, eu venho, eu venho, eu venho, o nosso lance teve fé Por uma briga tão banal Apenas um dia ruim Na vida de qualquer casal Que o orgulho foi mais forte Vai demorar pra você perceber E vai beber pra não lembrar de mim Mas o seu coração não vai me esquecer Vai chorar, vai chorar Vai ligar Vai beber e com certeza de mim Você vai lembrar E vai ver que o grande amor Da sua vida sou eu Quando perceber que não me esqueceu Quando perceber que não me esqueceu Vai chorar, vai chorar Vai ligar Vai beber e com certeza de mim Você vai lembrar E vai ver que o grande amor Da sua vida sou eu Quando perceber que não me esqueceu Quando perceber que não me esqueceu Vai ligar Vai ligar Quero convidar aqui a minha parceira Apenas um dia ruim Apenas um dia ruim Na vida de qualquer casal E o orgulho foi mais forte E vai chorar Vai demorar pra você perceber E vai beber pra não lembrar de mim Mas o seu coração Mas o seu coração não vai me esquecer E vai chorar Vai chorar Vai chorar Vai ligar Vai beber e com certeza de mim Você vai lembrar E vai ver que o grande amor Da sua vida sou eu Quando perceber que não me esqueceu Quando perceber que não me esqueceu Quando perceber que não me esqueceu Equipe de meios de porteiras Carretas, bris, batal, tan, brito Vai na minha do paredão Exclusividade Wesley, segredo de milagres CDB Santos O GG do Fizeiro O GG do Fizeiro